tchan tchan é meus amigos que que tá acontecendo segura aqui vai cair que que tá acontecendo cara hoje é aniversário da dona joelma e de 28 anos e aí a gente tá fazendo um café da manhã surpresa porque é a refeição que eu mais gosto é verdade mas por que que eu não escolhi tá aqui velho de qualquer forma gente eu acordei cedaço também e eu não vi o joão vitor em casa eu liguei para ele falei mano como você tá aí não deu tempo de encontrar na padaria e aí agora a gente se encontrou aqui na garagem só que eu tenho um problema tô na joelma já está acordada de segurar ela tipo assim segurar ela ficar lá conversando com ela enquanto a gente vai arrumando a mesa conversarei com a joelma sobre assuntos importantes sério tá provavelmente eu vou chamar no quarto então eu vou ficar conversando com alguma coisa importante alguma coisa que ela tá aí só que vocês vão precisar ser rápidos a gente vai ser mais legítimo nossa voando voando eu vou fazer quantos minutos 10 cara 5 e esse bolão aí é um gol dois amores chocolate branco eu acho que eu vou fazer uma arca não beleza então agora é isso galera é aquele negócio de pegar e fazer rapidão e vamos que vamos e vamos que vamos a gente vai dar certo é não 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 acho que um pouco talvez mas é só vocês não chegarem assim calma calma eu amo a primeira uma primeira preparar a bomba a a a a a e o a a a barra tá limpa barra tá limpa bora 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 por enquanto a barra tá limpa ligou o ar que susto e outro ar aqui também beleza temperatura tá ok a o a o a a o a a mas a a Dona Jojo continua no quarto, tá? De boa. Dona Jojo continua no quarto e as coisas já começaram a sair do lugar aqui. Eu vou lá agora enrolar ela, vou conversar alguma coisa sobre resendog, trabalho, qualquer coisa. E aí, na hora que ela sair, já tem que estar pronto, tá? Na hora que ela sair, já tem que estar pronto, fechou. Eu tô com muita dó, eu tô com muita dó, porque eu entrei pra falar com ela e tal, perguntei, né, por que que o Júnior queria que eu descesse? Ela falou assim, ah, não sei. E ela olhando pra mim, esperando que eu desse parabéns pra ela. Nossa. E eu não sei. E aí, velho, ela falou assim, ah, Júnior, vai falar de tênis. Você vai falar sobre tênis? Aham. Eu vou treinar um tênis com você hoje, então. Não, eu não tenho, não, hoje eu não vou fazer, porque eu tenho... Mas aí, de qualquer forma, ela vai ficar esperando o Dom, parabéns pra eu não ver. Não sai do quarto. Meu Deus do céu, eu tenho dó. Eu tenho dó. Eu sou uma pessoa ruim. Tá. Eu fico tenso com essas surpresas. Se ela abrir aquela porta, já era. E vocês todos colocando nos comentários, parabéns, Dona Jojo. Parabéns, Dona Jojo. Todo mundo tem que dar parabéns. Se você não der parabéns pra Dona Jojo, você vai ter azar na vida, tá? Então, comente aí. Parabéns, Jojo. Tênis? 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 Você é que pode marcar? Todo mundo tá achando que tá fazendo aula de tênis. É, então, mas ele não tá. Tá preparando uma surpresa pra ela. Só que você já deu parabéns pra ela. Aham. Você já deu parabéns pra ela? Ah, ontem à noite. Ah, mas aí a gente não. E aí, João? E aí? Tá aqui, tá aqui. Ai, Deus. Segura. Segura, Marta. Aham. Olha, Dona Jojo aqui. Fizendo um cafezinho. Fizendo um cafezinho. Eu tô gravando justamente a nossa rotina matinal. Ah, é? Aham. Então vai fazer aqui lá com a loucinha. Pra fazer um cafezinho. Nossa, inclusive, galera. Olha a louça aqui. Cheio de coisa, inclusive. Isso aqui é bolo, né? Eu chuto todo o dinheiro que eu tenho que esse bolo foi o meu pai comendo. É verdade? É. É o pratinho dele. Nossa Senhora. Meu pai, ele vem à noite, galera. Ele arrebenta com tudo que tem na geladeira. Ele é o famoso comilão da madrugada. Não, comilão da madrugada, velho. MÚSICA Mano! Essa foi por pouco! Essa foi por pouco. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui agora, moço! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, boteático! O que te faz agora? Que que faz. Sorte que o Polo, a gente pegou outro, né? Porque senão, Marcos, a gente ia acabar antes do aniversário. Joel, mano, tá aqui. Não temos muito tempo. Vai acabar a luz, se ela vai vir. Juro, ela não espera esse café da manhã. Tanto que ela tá falando que vai fazer um café da manhã. Então ela vai tomar um susto a hora que olhar e a mesa estiver pronta pra um café. Porque ela acha que ela ainda vai fazer. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parece três idiotas. O celular da mão. Podemos chamar a Jojo? Tudo pronto, galera. Tudo pronto. Ó, nosso core caprichão, hein? Ficar falando assim por causa de um ano. A gente arrebentou. Ah, Pedro, eu sei que sou boa, velho. Eu acho que eu vou montar uma loja, sabe? Café da manhã. É, velho. Eu acho que eu tô falando boa nisso. Beleza. Ana's Baker. Nuz. E Baker. Padaria. Não. Ana Decor. Não. Agora é o momento, gente. Agora é o momento. Dona Joelma tá fazendo 61 ou 62. Eu acho que 62, tá? Ana, você não vai fazer aula de tênis? Eu falei, tô indo agora. Você deu parabéns pra ela? Ah, João Vitor. Só eu que tô passando pra esse papelão? Só eu que tô fazendo esse papelão? Nossa, não dei parabéns pra minha mãe. Tô segurando a hora. Tô querendo fazer o vídeo. Não dei parabéns. Você deu parabéns pra ela? Não. Ah, tá. Dona. Você chega. Achei que era só. Tá tudo pronto. Tudo pronto? Mãe! Vem aqui rapidinho. Não é possível que fizeram isso, mano. Ô, João Vitor. Você é que deixou esse negócio aqui na sala? Aqui na sala. Ele deixou... Olha o tanto de coisa que ele deixou aqui. Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tô mais novo por dois meses Muitas felicidades Muitas felicidades do teu pai, sabe qual é? É que eu fico mais velho primeiro e ele curte com a minha cara dois meses. Ó, sogrinha, pra você. As flores pra alegrar seu dia. Olha que lindo. Feliz aniversário, sogrinha. A gente sabe que você gosta de café da manhã. Jojo achou que ia chegar a fazer um cafezão. Mas não, Jojo! Não! Não! Sessenta e dois. Não faltou um café. É, não, eu vou fazer ali. Bonita, né? Ela é uma escolha, eu falei pra ela, ela tem que fundar uma empresa chamada Anas Baker. É, tem um bolo aqui pra você. É, tem um bolo aqui. Meu Deus, você tá arrebentando tudo. Sensacional. E é isso dona Jojo? Hoje a senhora está fazendo sessenta e dois anos. Meu Deus do céu. Sessenta e dois anos. Eu quero agradecer, assim, essa surpresa maravilhosa que eu não esperava. Uma mesa posta, linda, cheia de flores, um ramalhete desse, coisa mais linda do café da manhã, que eu amo. É, é verdade. Eu pensei em tudo isso. Essa surpresa aqui tá maravilhosa, vocês me deixam pra chorar. Por quê? É. Ah, gente, que linda! Gente, eu sinceramente não esperava ser surpresa. Não? Bem no café da manhã? Não, é, não. Eu achei quando você falou assim, ah, mas eu quero fazer um café, tá bom, eu pensei até que a gente tá se formando. Jôjô, você merece isso e muito mais, porque você é a melhor mãe do mundo. Obrigada, filho. A melhor mãe que a gente poderia ter, dedica toda a vida pra gente e a gente ama você. Eu também amo muito você. Não, Jôzão? Não, é, essa aqui é a nossa rainha aqui de casa, faz tudo pra gente. Hoje é o dia dela. Rainha, empresária, negociadora, mãe, múltiplas famílias. Ela é tudo. Ela é tudo. Obrigada, mãe. Obrigada a vocês, pelo amor de vocês, pela família. Agradeço a Deus pela família que eu tenho. Agradeço a Deus pela nossa união. Agradeço a Deus pela vinda da Ana pra nossa família. Agradeço a Deus por tudo que Ele realizou já na minha vida e na nossa família. Meu coração é cheio de gratidão. Só gratidão. Amém! Ah, feliz aniversário, dona Joelma. Eu não sabia. Eu não sabia. Agradeço a Deus por ontem. Mas, dele, ela chegou a uma flecha, ó, tia. Palaventa a Deus. Palaventa a Deus. Camacamba! Jovem da Bahia Apesar de vocês não conseguirem se esconder. Mas eu fico super feliz com a surpresa de vocês. Adoro trabalhar com vocês. Eu acho que a gente nunca teve que ir assim, porque foi tão bacana, tão legal como a gente tem agora. E eu fico feliz porque os meninos também são felizes, mas mais que isso, eu estou muito feliz e grata a Deus pela minha, por mais um ano de vida, 62 e meio. Então é isso. Tchau, tchau.